Eu sempre digo que Deus é um Deus que cuida de detalhes e nós somos a prova viva que Ele sabe o tempo certo de tudo acontecer. Para chegarmos até aqui, Deus precisou lapidar os nossos corações. Ele sabia o caminho que precisávamos percorrer até o momento que nossas vidas se encontrassem para agora recebermos esse sacramento do matrimônio. Você apareceu na minha vida como um sol depois de longas tempestades. Veio para curar feridas e a confirmação de que aqueles que confiam no Senhor nunca estão desamparados e que no tempo certo tudo aquilo que Ele prometeu, Ele cumpre. Você foi chegando de mansinho, me observando, curtindo minhas fotos no Instagram e mal sabia eu que aquelas curtidas de um tal personal seria hoje o meu esposo. Foi conquistando o meu coração de uma forma cuidadosa e não somente eu. Foi conquistando minha família, os meus amigos e se integrando ao que é importante para mim. Me trazendo leveza e confirmar aquilo que é um dos meus objetivos na minha atuação profissional. A construção de um amor saudável. Um amor que não aprisiona, que permite que o outro seja exatamente como é. Que se ajustam nas diferenças e diferenças essas que temos muitas. Eu escolho você, mesmo com as nossas diferenças, eu escolho você. Eu te escolho porque é você quem me abraça para que os meus medos não me paralisem. Eu escolho você por ter princípios e ideais que se encontram com os meus. Que arranca as minhas risadas, que aceita como eu sou, mesmo quando estou naqueles dias difíceis e quando fico nervosa quando estou com fome. Eu escolho você, mesmo me tirando a paciência às vezes, sendo seco e não se declarando tanto com palavras. Eu escolho você por ser exatamente como é. Porque eu sei que vai cuidar bem de mim, da nossa casa e que os nossos filhos vão se orgulhar de ter um pai com caráter tão precioso. Eu te amo, meu lindo. Você sabe o quanto esse dia é importante para mim, estar nessa igreja onde eu cresci e recebi os outros sacramentos. E hoje com você, recebendo o sacramento do matrimônio. Rezamos por esse dia e ele chegou. Deus nos abençoou mesmo depois de tantas provações. Nossa fé se manteve firme. Nosso amor mais forte e crescemos ainda mais. Prometo que vou cuidar sempre de você, da nossa família que hoje se inicia. E obrigada por todas as vezes que você me apoiou, olhou nos meus olhos e me fez lembrar o que realmente importa. O nosso amor. Obrigada por tantas vezes ter sido a minha força na fraqueza. Por toda vez que me apoiou, toda a verdade que me fez ver, toda a alegria que trouxe pra mim, por todos os erros que acertou, por todo o sonho que se realizou, Por todo o amor que você encontrei, eu agradecerei pra sempre. Você me colocou de pé, nunca me deixou cair, verdadeiramente olhou pro que só. Foi minha força na fraqueza, foi minha voz na solidão, foi meu olhar na escuridão. E o melhor que há em mim me levantou quando eu precisei, e me deu fé acreditando em nós. Eu agradeço a Deus, eu agradeço a Deus, eu agradeço a Deus, o nosso amor. Foi minha força na fraqueza, foi minha voz na solidão, foi meu olhar na escuridão. E o melhor que há em mim me levantou quando eu precisei, e me deu fé acreditando em nós. Eu agradeço a Deus, eu agradeço a Deus, o nosso amor. Eu agradeço a Deus, o nosso amor. Agradeço a Deus. Obrigada.